Bom dia, bom dia galera do YouTube neste vídeo pequeno vídeo que eu quero estar fazendo neste vídeo eu quero estar agradecendo a todos os inscritos do meu canal todos que são inscritos neste canal porque estamos muito felizes por vocês é um agradecimento de coração enquanto faço este vídeo quero aproveitar para agradecer a galera do YouTube é o meu primeiro agradecimento pois estou com motivos maravilhosos para agradecer a vocês estou com 626 inscritos no meu canal e estou chegando a 97 mil visualizações em mais dois dias eu terei 100 mil visualizações graças a vocês, graças a Deus muito obrigado galera do YouTube muito obrigado povo inscrito no meu canal um abração de coração, meus agradecimentos a todos inscritos neste canal e agradecendo vocês eu quero estar mostrando mais um trabalho aqui onde eu quero mostrar para vocês o defeito deste tanquinho e também consertar ele na presença de vocês nós vamos mostrar para vocês este tanquinho é semi novo ou até novo praticamente mas o motor dele não gira esta parte aqui não tem força para fazer girar o batedor e como este batedor não está girando então o tanquinho não bate a roupa não move a roupa não mexe a roupa ok pessoal então nós vamos virar o tanquinho e vamos colocar o que está faltando e aproveitar para estar agradecendo de coração dando um abraço sincero e carinhoso a todos os amigos do YouTube e a todos principalmente os inscritos do meu canal e a todos que curtem o meu canal muito obrigado mesmo a vocês que se inscreveram neste canal Artes Máquinas porque vocês já viram que é um canal honesto e sério sincero não tem muitos recursos ainda mas mostra a realidade o que é verdade consertos de verdade não brincar de consertar e nem enganar ou mentir para vocês mostramos a verdade a realidade para que vocês aprendam a consertar e tudo que eu falar aqui é verdade pessoal então vou estar virando este tanquinho para consertar a parte de baixo que é o que está com problema e vou mostrar para vocês que o problema dele é não bater o motor funciona, não bate simplesmente estourou uma chaveta e a polia não roda ok? vamos lá então galera o problema do tanquinho está aqui bem visível quero mostrar para vocês estão vendo que ele é um tanquinho novo praticamente mas acontece isso com tanquinhos novos também o problema dele aconteceu o seguinte ele perdeu uma chaveta que vai aqui embaixo pessoal aqui vai uma chaveta então o que aconteceu aqui vai uma outra chapinha que é essa chapa quadrada aqui que vai aqui dentro para dar mais resistência e consistência ao plástico para que o plástico não venha desmontar porque o plástico é mais sensível então aqui é o seguinte saiu a chaveta, anel tipo um anelzinho que vai aqui e aí isso aqui caiu tudo e aí o tanquinho não bate então nós vamos mostrar para vocês aqui vamos colocar é uma coisa simples mas como eu sempre digo tem gente que não sabe fazer então vamos mostrar vamos ensinando ok vamos lá aí galera já está instalado está pronto aqui agora só vamos colocar a chavetinha ali e já está feito o serviço do nosso tanquinho aí nós colocamos a correia e voltamos a funcionar beleza então pessoalmente o tanquinho para só problema é uma chaveta uma simples chaveta faz parar tudo porque daí o motor gira mas não não aciona para trabalhar não gira não mexe a roupa não move a água então vocês estão vendo ainda vamos estar ensinando com verdade espero que vocês tenham certeza o que a gente quer mostrar atenção pessoal é sempre mostrar o melhor para vocês e com clareza mas continuo pedindo para vocês se inscreva no canal compartilhe com as outras pessoas aí compartilhe com o whatsapp com o facebook compartilhe com os amigos e também deixa seu like deixa seu like não esqueça deixa seu like ajuda nós aí pessoal visualiza nossos vídeos e aprenda a fazer a nossa intenção é mostrar o melhor queremos dar cursos completo para vocês agradecendo por participar conosco por acompanhar nosso canal por ter se inscrevido nesse canal que está chegando está passando de 600 inscritos esse canal é novo iniciou na verdade em abril do ano de 2017 em abril de 2017 e agora ele está com menos de um ano ainda esse canal está com 8 ou 9 meses e está bem né graças a Deus não é lá um canal famoso mas ensina a verdade consertar todo tipo de equipamento eletrônico principalmente eletrodoméstico muito obrigado gente que Deus abençoe vocês agora vamos concluir nosso trabalho aqui e aí e aí Obrigado.